Consciência negra Resistência negra Força e obstinação No pulsar do coração Da raça negra Força e resignação Contra toda a exclusão A raça negra Consciência negra E deixando a saudação Ou as saudações dos grupos culturais Eu quero saudar Essa meninada Aqui de floresta Do Maracatu Afratuque Que é pessoal, a minha família Sabe Quase ninguém sabe O que é que a gente passa Para manter Um trabalho desse Dia a dia Convivendo, eu vou chorar mesmo e pronto Convivendo com cada um deles E com cada uma delas Uma resistência Na busca pelo respeito Pela valorização De todos como pessoa humana Da valorização e do respeito A comunidade Para mostrar Para mostrar que nos bairros Muitas vezes esquecidos Pulsam os seres humanos Vivem seres humanos Com dignidade Gente que quer dia melhor Para a sua vida Para a cidade que vive Eu digo isso Eu me emociono Porque não é fácil Construir isso todos os dias Com dedicação E ver essa resposta Em cada um deles Em cada uma delas E que faz sentido A nossa existência Se tem uma coisa Se tem uma coisa Que eu posso Nessa noite Além de agradecer Ao nosso Deus Criador Na linguagem De todos que definem Especialmente Da cultura de matriz africana E da cultura indígena É agradecer a Deus Por oportunizar Na construção da vida da gente O momento de vivenciar Situações maravilhosas Encontros maravilhosos Como esse Maracatu e Afubatuk Não é um grupo Que a gente inventou Apenas Para fazer cultura É um grupo De vida De convivência De aprendizado De irmandade E que graças a Deus A essa comunidade maravilhosa Do escondidinho E do vulcão E a cada menina E a cada menino Que participa Eu digo menino Porque eu tenho idade De ser pai Da maioria aqui Justifica Esse dia a dia E alegra E emociona Mesmo quando a gente Tem imensas dificuldades Maracatu e Afubatuk Vamos saudar vocês De coração E com muita emoção Da um Quê se dá a um . . . . . .